E fala galera do YouTube, aqui no meu canal eu sou o JL, tá começando mais um vídeo de PES 2020 Mobile É galera, notícias e novidades sobre o PES 2020 de console que podem aparecer no console e também que vão aparecer no mobile se aparecerem no console Você vai ver agora galera, suposta imagem do Manchester United, suposto Juve também no game Vocês vão ver tudo isso agora, novo clube parceiro brasileiro, vocês vão ver tudo isso nesse vídeo aqui Então já segue a gente nas redes sociais para não perder nada do que está rolando aqui no canal E também segue a gente na AnimoTV, o primeiro link na descrição Estamos jogando X1 contra os seguidores todos os dias lá, a partir das 19h Não esquece de se inscrever aqui nesse canal para continuar ligado nas notícias Estamos indo com a 200 mil inscritos, eu conto com cada um de vocês Então sem mais enrolações, sem mais alongas, bora ver quem são os times, quais são as novidades para o PES 2020 Mobile Bom galera, como todo mundo sabe, a E3 rolou aí entre os dias 11, 12 e 13 de junho, beleza? Eu cobri o evento, a gente esperava notícias do PES Mobile, mas o Brozone, né? Eu não disse nada e falou que dia 28 e 29 de junho agora teremos mais notícias E que vão revelar até novos clubes parceiros, beleza? Então galera, já temos várias especulações do que vai rolar aqui no site da ESPN Diz que talvez Juve e Manchester United apareça E hoje eu vou mostrar para vocês imagens também do game que comprovam isso Um Twitter recente, Jonas Lingard, diretor da marca que envolve a Pro Evolution Soccer, beleza? Postou uma foto em seu Twitter na cor vermelha, né? Uma imagem de uma camisa E ela dizia o seguinte Gary Red for Instant Week Fantastic Produto, Great Quality, Nice Color Harry We Go Again Galera, ele quis dizer que estava muito excitado essa semana Pois um fantástico produto com uma cor incrível, né? Uma nova cor incrível estava chegando, né? Então ele colocou Football Believe It, State Cannot Wait Ele colocou aí isso no seu Twitter dia 9 de junho, tá? Antes da E3 E de quem será essa camisa? Se a gente for dar uma olhada na camisa atual que lançou da Adidas no Manchester Da Adidas no Manchester United Vocês podem prestar atenção que a camisa bate com a cor vermelha que está lá, né, mano? Que ele postou Então, cara, a gente não sabe Outra coisa que indica nisso é que no trailer, no teaser trailer que a FIFA soltou, né? No teaser trailer que a FIFA soltou, não consta o Manchester United No trailer que a FIFA soltou em seu jogo, não consta o Manchester United Consta os grandes, ó Dá uma prestada na atenção nesse teaser trailer, ó Chelsea, Liverpool, olha lá E Tottenham, não consta o Manchester United Não consta aí Isso já é indício também de que pode vir sim o Manchester no PES 2020 Outra coisa é que na demo do FIFA o Manchester também não está lá E o Liverpool está Podendo não aparecer e trocar de lugar com o Manchester no PES Entenderam? O Liverpool vem pra EA O Manchester vai pra Konami Isso seria bem bacana e seria uma coisa muito interessante Pois fazer parceria com o Manchester United iria agregar demais Outra coisa é uma imagem, galera Outra coisa é esta imagem aqui Eu não sei se vocês estão vendo direito Essa imagem foi no Facebook lá do Fábio O Fábio, o F Games Eu peguei a imagem dele e ele também fez um vídeo sobre isso Pode dar uma passada lá no canal do cara que ele é fera Essa imagem mostra o Paul Pogba e o Matuidi Vocês podem prestar atenção na camisa do Pogba da seleção, né? Que é os jogadores da seleção da França, né? Que está presente na demo do PES 2020 na EA3 O Paul Pogba está com a camisa vermelha E a camisa vermelha do que? Manchester United E o Matuidi está com a camisa da Juve Simbolizando que a Juve também pode vir licenciada em PES, né, cara? Isso é bem interessante Simbolizando isso Deixa eu dar um pouco mais de zoom A imagem vai ficar meio desfocada Mas olha o Matuidi aqui embaixo Não sei se vocês estão vendo direito Como o DMF 83 E o Pogba ali em cima CMF 87 Isso é bem bacana E isso pode sim abrir novas possibilidades De que vamos ter esses dois grandes clubes no game O que é que você acha? Deixa aí embaixo nos comentários Agora vamos falar um pouco de Libertadores Mas por que, Jota, você vai falar de Libertadores? Galera, soltaram também uma imagem, galera, perturbante, mano É, mano Do menu do PES 2020 lá na EA3 Vocês podem prestar atenção que aqui nós temos o Kick Match Que tá o Messi O E-Football Tá aqui o Aubameyang Aqui o time do Arsenal que continua no game junto com o Barcelona E presta atenção aqui circulado, galera Presta atenção ali na Master Liga Aquela taça é a taça da Libertadores, galera E aquele time é o River Plate, galera Então, cara, ao que tudo indica Teremos a volta da Libertadores no PES 2020 E tudo isso, galera, que eu tô falando pra vocês Se vir no console, vem pro Mobile, cara Não vem igual Mas vem em eventos, vem em licença Isso tudo nós ganhamos, galera Então, como não prestar atenção nisso, galera Presta atenção nisso Tá muito bacana E realmente pode acontecer Deixa aí embaixo nos comentários Essa imagem é real Não é montagem, não Dá uma prestada na atenção aqui direitinho Barra, mano, Libertadores aí Em PES 2020 Possibilidades e mais possibilidades Teremos de volta, sim, essa Libertadores, cara E é pra isso que eu torço Pra que o game sempre evolui O Vicente Brozoni lá O Brozoni, ele conseguiu licenças novas E já não deixando fugir do assunto Temos uma nova licença De um time brasileiro aí Que vai integrar o plantel De clubes licenciados aqui no Brasil Com um escaneamento e tudo de jogadores Provavelmente, né Porque quando eles licenciam assim Eles trazem as faces dos jogadores E desses jogadores sem ser genéricos Eu tô falando do Atlético Mineiro Mas como assim, JL Atlético Mineiro? É, galera Vocês vão prestar atenção agora Nesse Twitter aqui, ó Do Atlético Mineiro Eles postaram lá na página oficial deles Do Atlético Mineiro A próxima evolução do PES está aqui E Futebol PES 2020 Chega dia 10 de setembro de 2019 A pré-venda já está disponível E compartilharam links Compartilharam links E colocaram mais informações Colocaram no Twitter E é o Twitter oficial Do Atlético Mineiro, cara E isso é muito bom O Atlético Mineiro está no game Mas não é licenciado os jogadores Os jogadores são jogadores Meio genéricos, digamos assim No PES de console E no mobile A gente tem apenas o logo Isso é bem interessante É uma notícia nova aí Que provavelmente o Brozone Também fechou com outros clubes brasileiros Ele estava buscando clubes da Série B E também buscando clubes Parceria com clubes Fortes do Brasil Se o Atlético Mineiro Fechou mesmo essa parceria aí Beleza, cara Teremos aí um novo patamar Em PES 2020 Mobile também, cara Novas licenças Novos eventos Libertadores Manchester United no game Juventus no game Nossa, cara Vai ser muito incrível Eu quero que você deixe aí A sua opinião Nos comentários Beleza? Outra coisa Que eu não sei Se vocês prestaram atenção Que eu postei um vídeo aí também Sobre as imagens E faces Dos jogadores De Palmeiras Flamengo E aí estava muito real, cara Os jogadores estavam com as faces Em 3D scan Muito top Principalmente as do Flamengo Os caras do Flamengo Estavam com a qualidade De imagem muito top E com esse novo escaneamento Provavelmente teremos Novas imagens E uma nova Escaneamento dos jogadores Já que o Atlético Mineiro Também está parecendo Que está com a parceria Com a Konami Provavelmente eles escanearão Os jogadores do Atlético Mineiro E teremos O fim Daquelas faces Ridículas Estranhas Assim como As faces De Dudu Estão tops O Bruno Henrique A face também Do jogador do Flamengo Como é o caso Do Arrascaeta A face Como é o caso Da face Do Diego Alves A face Do jogador Do Trauco Que eles fizeram Em 3D scan Muito top Já tem a face Do Gabriel Barbosa Mas eles deixaram Um pouco mais em evidência As faces novas E ficou muito bacana Esse vídeo Se vocês quiserem Dar uma olhada Dá uma olhada No card Que está aparecendo Aqui em cima Se você não viu Deixe seu like Nesse vídeo Se você gostou Se você não é inscrito Se inscreve no canal Está aparecendo Aqui embaixo Da face E do outro lado E do outro lado Vídeos anteriores Bombando no canal Muito obrigado A todos vocês Que assistiram O vídeo até aqui Eu vou ficando por aqui Até próximas notícias Do PES Que eu vou trazer Sempre aqui no canal E tudo isso galera Pode vir no PES 2020 Mobile O que você acha? Deixe aí embaixo Nos comentários Eu vou ficando por aqui Eu fui Até a próxima Valeu demais Tchau Tchau